Música Sobral é indo em campo, em vigor físico, impressionante, realizando desarmes, é um trator Música O Fernando Sobral, é do Dourado, pra matar o jogo na Arena Botanau, ele vai Música Passa esticada pelo corredor, cruzamento feito, desculpa o gol Gol, gol, gol Gol, gol Vem, tanto sobral, pro Cuiabá Num chute de rara felicidade Música Sobral no cruzamento praia, tem versão, gol Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí